Hoje é dia 28 de abril, fazem dois anos que nós chegamos aqui em Portugal. Nós passamos por poucas e boas aqui. Eu sempre pedi muito a Deus a oportunidade de voltar, de ver nossa família, porque a gente veio pra cá sem nem saber quando que a gente ia conseguir voltar no Brasil. Esses dias, né, a gente até tirou férias. Gente, pra vocês verem como que, tipo assim, não foi planejado. A gente tirou férias até em abril, que foi na semana do meu aniversário. A gente tava olhando o preço de passagens e de repente apareceu uma passagem pro Brasil super barata. Super, super, tava super barato. E eu tentei aqui falar no trabalho, né, pra ver se eu conseguia férias pra esse período, né. Mas aí já tinha uma colega de férias. A gente acabou perdendo o valor dessa passagem. Mas a gente conseguiu antecipar um pouquinho. E faltam seis dias, gente, pra gente ir no Brasil. Gente, eu não tô acreditando. Sabe uma coisa que você pediu tanto a Deus, tanto, 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 e de repente falta tão pouco pra essa coisa se realizar, gente. Olha, ninguém no Brasil sabe que a gente vai. Ninguém. Nem a minha família, nem a família do Anderson. Gente, eu tô tão ansiosa pra ver a reação das pessoas. Que nem tá esperando. Gente, hoje minha mãe me mandou um monte de mensagens falando que tava com saudade e que o tempo que ela passou aqui com a gente em Portugal foi muito bom. Mal ela sabe que eu vou ver ela. Daqui a seis dias. Mal a minha sogra sabe que eu vou ver ela daqui a seis dias. Gente, é sério. Eu descobri, gente, que a gente vai passar o dia das mães com as nossas mães no Brasil. Olha que benção. Gente, Deus é perfeito em tudo que faz. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou gravar aí a nossa... A nossa ida pro Brasil e a reação de todo mundo. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal, tá bom? E é isso, gente. Finalmente chegou o dia da viagem. Aí a gente no comboio. Nós resolvemos sair no último comboio do dia anterior pra gente não perder o nosso voo. E aí a gente é pegando o comboio pela primeira vez. A gente nunca tinha andado de comboio aqui em Portugal. Tudo bem limpinho e bem organizado também. Pegamos esse comboio. Ia demorar cerca de duas horas pra chegar em Lisboa. Gente, estamos aqui no aeroporto já. Estamos aqui no metrô. Foi por aqui que a gente saiu, irmão. Você lembra? Foi aqui. Gente, finalmente chegou o dia da viagem. Nós íamos agora pro aeroporto pra passar a madrugada aqui porque se a gente saísse de casa quatro horas da manhã e pegasse o comboio pra chegar até aqui ia demorar muito. E a gente provavelmente ia chegar aqui atrasado. Então a gente decidiu pegar o último comboio que passava pela cidade e estamos chegando aqui já no aeroporto. Agora deve ser meia-noite e pouca. E o nosso voo sai pela manhã. E é isso, gente. Vamos passar a noite aqui, né? Eu e Andinho. Estamos aqui dentro, gente. Estamos subindo. Porque a gente vai ver se a gente encontra algum lugar aqui pra comer e descansar um pouco, né? O nosso voo é às 9h25. Porque o voo parte aqui do aeroporto de Lisboa, né? E se apresentar um pouco antes, né? No guiche da Latam. Gente, olha o check-in aqui da TAP. Gente, que lindo. É sério, muito lindo. Olha isso. Nossa, surreal. Só que as viagens pela TAP são muito caras. Mas na volta a gente vai pegar ela. A gente tinha chegado aí no aeroporto, era por volta de meia-noite, meia-noite e pouquinha. A gente já sabia que ia dormir no aeroporto. Aí a gente fez como todo mundo estava fazendo, né? Colocar um paninho no chão pra poder descansar um pouco. Só que essa hora aí já era por volta das 3 horas da manhã, 3 e pouca. E já tinha muita movimentação no aeroporto. O pessoal estava indo de um lado pro outro. Eu acho que se a gente não tivesse ido no dia anterior, não ia dar certo. Mas é isso, passando o perrengue, né? Depois de uma boa constelada, né? Entre dormidas e acordadas, nós estamos aqui agora na fila. Passando pra apresentar aqui na Latam. O aeroporto tá cheio demais. Ainda bem que a gente veio antes. Porque se a gente chegasse aqui saindo de casa às 4 horas da manhã, a gente ia chegar muito em cima da hora. Provavelmente a gente ia chegar aqui umas 7, pouquinha. Ia ficar muito em cima da hora. Ainda bem que a gente veio agora. Vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui, ó. No final da fila, gente. Olha como o aeroporto tá cheio. A gente tá aqui no grupo B. Que é essas pilastras verdes. Gente, já passamos, né? Lá pela imigração. Agora estamos sentados aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem lá fora. Esperando o avião pousar aqui. E agora são... Cadê a hora? São 7 horas e 6 minutos. E a ansiedade já tava tendo, né? Eu tô ficando com dor de barriga, meu Deus. Que vontade de falar pra eles que a gente tá chegando no nosso carro. Vai ser surpresa. A gente vai sair daqui 9 e 20. E o voo vai chegar em São Paulo 4 horas e pouca da tarde. A gente ainda vai esperar 2 horas e 20 lá em São Paulo. E depois que a gente vai pro Rio. Vão chegar no Rio 7 e pouca também. Da noite. E aí, tá animado que vai vir a família hoje ainda? Animadíssimo. Ai, gente. Eu não acredito. Gente, eu nem acredito que a gente tá indo pro Brasil, gente. Ainda não tô acreditando nisso. Ninguém sabe que a gente tá indo pra lá. Só meu primo, né? É. O primo que vai buscar a gente lá, né? O primo vai lá buscar a gente no aeroporto. Mas assim, segredo de estado. Ninguém sabe. A minha prima também sabe. Mas ela mora aqui em Portugal. Mas é segredo de estado, gente. Ninguém sabe. E aí, vida? Tá feliz, viu? A minha dona Líquinha. Ai, gente. Passageiros para o voo. Tá. É Portugal. Não é o nosso. 3, 5, 6. O nosso tamanho ainda. O destino é Londres. Infrão. Por favor, queiram embarcar na porta 21. É só pra quem vai pra Londres. É isso, gente. Mais pra frente eu venho atualizar vocês. Voltei aqui só pra falar pra vocês que paramos lá na frente pra tomar um cafezinho. Né? Andinho tomou um croissant com um sumo de laranja. E eu comi uma quiche. Quiche lojene. Né? E é isso, gente. Estamos aqui aguardando agora. Tá me dando uma dor de barriga, gente. Meu Deus. Melhor. Para agilizar o embarque e pedimos que mantenham o corredor livre. A gente não escolheu o assento na hora de comprar, né? Mas conseguimos que colocasse a gente junto aqui Só que a gente não ficou com o lugar da janela, né? Parece que tá ocupado Vamos ver se vem alguém Mas eu acho que sim, porque o voo tá bem anotado É isso, gente Tô numa contagem regressiva agora pra ver a família Me and you 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 Dois mil anos depois Acabamos de chegar aqui no Brasil Gente, tá um calor Eu já quase chorei De tanta emoção Olha o avião lá, gente Tá um calor tão bom Ai, gente, nem acredito que a gente chegou Agora falta pouco pra ver a nossa família Meu coração parece que vai saltar pela boca De tanto nervoso E aí A gente acabou de descer do avião Da lata Agora a gente vai pegar a nossa bagagem aqui Vai ter que passar lá pela imigração E pelo controle lá de bagagem E é isso, gente Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês Gente, tô destruída Meu Deus Quase o que não viu, gente Meu Deus Tô ansiosa demais Tô aqui no calor Que calor é esse, gente? Tinha dentro de piscina Tá muito quente Tá grande pra caralho Cara, que ele não viu Ele não viu Vai, vamos lá Tinha dentro de piscina A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Mas foi um reencontro também muito emocionante. E aí estamos aproveitando o máximo de coisas que a gente pode fazer. Estamos aproveitando a nossa família, aproveitando pra sair, né? Pra aproveitar as pessoas, o clima. Que inclusive, né? A gente tá meio doido desse clima do mundo, né? Que já era pra estar um clima mais friozinho, chuvoso. E a gente tá pegando só de sol, graças a Deus, né? Aproveitando bastante, a família, os amigos. Fazendo bastante coisas que a gente quer. Comendo muita coisa que a gente tinha muita saudade. E em Portugal, tem muita coisa que a gente não encontra, né? Produtos aqui do Brasil, por exemplo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele ficou bem legal. Tentei gravar o máximo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei. E se inscrever no canal, tá bom? Você acompanha os próximos vídeos, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!